Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro PAPROF, o PAPO PROFISSIONAL com o professor Josué. A motivação desse primeiro vídeo veio de uma aula conjunto com a pós-graduação, onde mostramos vários conceitos na disciplina, integração, execução, monitoramento e controle, encerramento de projetos e eu pensei, galera, vamos tentar compreender todos os conceitos discutidos aqui nessa sala, resolvendo um problema e o problema é o prazo de entrega de um projeto. Muitas vezes você precisa negociar com seus clientes, só que você não precisa usar de adivinhação. Como que a gente trabalha num contexto como esse? Para que você saiba um pouco do que vai ser discutido, nós vamos abordar essas habilidades para resolver esse problema. Resolver problemas é lógico, estou me repetindo aqui. Diagrama de redes, riscos, estimativa PET, distribuição de probabilidade e confiabilidade dos prazos. Opa, vamos lá, qual que era o nosso problema inicial? Vem aqui para o enunciado dele. Vamos lá, qual que é o nosso problema? Temos um projeto caracterizado pela rede PERT, acredito que esteja aparecendo aqui para vocês, certo? Olha aqui, né? Então, estas atividades compõem o projeto. E qual que é a preocupação? Olha, eu quero que você me dê a probabilidade de que este projeto seja concluído em menos de 20 semanas. Então, olha as exigências do projeto. Bom, rápido e barato, entregue em menos de 20 semanas, sem chutes, sem adivinhação e também considerando as incertezas que existem no projeto. Muito bem. Isto posto, pessoal, para resolver esse tipo de problema, os tópicos que nós conversamos na última aula, o que nós vamos abordar? Primeiro passo, diagrama de rede, caminho crítico, gerenciamento dos riscos, PERT, gráfico de distribuição, ufa, e qual é a probabilidade? Este é o nosso algoritmo. Quais os passos necessários para obter a resposta? A resposta certa. Diagrama de rede. Lembrando de um outro vídeo que eu posso passar para vocês. Quando você tem uma ideia do que vai ser entregue no projeto, nós temos uma EAP, estrutura analítica do projeto, você decompõe a EAP e cria uma lista de atividades. Está certo? Muito bem. E por que a criação de um diagrama de redes? O diagrama de redes é a sequência lógica onde nós definimos, nós identificamos as dependências, como aqui no caso desse diagrama, por exemplo, a atividade B depende da, então, as atividades que você vê numa lista, e isso eu preciso fazer no meu projeto. Mas, quando eu identifico as dependências, estou montando um diagrama de rede que traduz a sequência lógica do projeto. Você consegue ter um prazo mais confiável. Muito bem. Com o diagrama de rede, você cria o gráfico de Gantt, que você já deve ter visto isso em algum lugar. Está certo? Então, o diagrama de rede tem esse propósito de identificar os tipos de dependências entre as atividades. Você pode se perguntar, olha, uma tarefa depende da outra, então você cria um diagrama de rede. Eu só posso instalar aquele software depois que eu instalar o servidor. Quando você tem várias atividades, mas você tem um limite de recursos, você tem um limite de pessoas trabalhando. Você vai ter que, por exemplo, se eu tenho quatro tarefas e uma pessoa só, eu vou ter uma tarefa dependendo da outra. Quando o cliente define uma prioridade, olha, eu quero que essa atividade seja feita primeiro, está certo? Ou o prazo mais enxuto. Então, as motivações de se fazer um diagrama de rede é porque as atividades não são feitas em sequência de quando você decompõe da EAP. Beleza até aqui, pessoal? Então, o diagrama de rede a gente precisa fazer. E vocês vão se lembrar da última aula, quando a gente montou o caminho crítico. Sem o diagrama de rede, você não faz o caminho crítico. Muito bem, já alcançamos o passo 2. Método do caminho crítico. Aí o menino pode pensar, pô, podia parar no diagrama de rede, já estou cansado. Não, pessoal, ano. Eu não vou ficar lendo esse slide, vocês podem ver aí publicado. Mas eu destaquei, ó, método de caminho crítico. Duração mínima de um projeto e o grau de flexibilidade. O que significa isso? Lembra que nós conversamos na aula. Eu ensinei vocês a calcular na mão o caminho crítico. Hoje eu vou fazer de uma maneira mais tranquila para vocês. Eu já ia me esquecendo. Vamos voltar àquele problema. Vamos voltar ao problema inicial. Eu preciso voltar. O diagrama de rede deste problema que nós temos aqui, pessoal. Isso aqui eu não previ. Vamos fazer. Eu já simulei como que a gente monta o diagrama de rede em uma ferramenta. Olha que interessante. Já deixei pronto aqui. Essa ferramenta é um Project Libre. E já fiz uma transcrição das atividades deste nosso problema. Olha aqui. De A a B. E agora eu só vou identificar as dependências. E fazer isso na ferramenta. E vocês vão ver o diagrama de rede montado aqui à direita. Olha lá. A até H. Onde eu coloco isso aqui na ferramenta? Aqui no campo antecessores. É a mesma questão de dependência. Olha lá. Atividade A, B e C não dependem de ninguém. Atividade D depende da C. Atividade D depende da C. Então eu venho aqui e coloco o número 3. Porque disse que é o número dela. Olha lá. Atividade D. Olha a setinha sendo criada. Estamos criando um diagrama de rede. Atividade E depende da A. Atividade E depende da A. Então é o número 1. Olha lá. A, E depende da A. Atividade F depende da A, B e C. F depende da A, B e C. Está vendo que eu estou colocando os identificadores aqui do lado, pessoal, de cada atividade. Olha lá o diagrama de rede sendo montado. Sem isso a gente não resolve o problema. Atividade H. Desculpa. Atividade G depende da C. G depende da C, que é o 3. Atividade H depende da D, que é o 4. E atividade I depende da FGH. FGH 6, 7, 8. Identificadores 6, 7, 8. Então com uma ferramenta você monta o diagrama de rede, está certo? Aqui mostrando a dependência entre as atividades. Na aula passada a gente conversou sobre o que? Montando o caminho crítico na mão. A gente montava o diagrama de rede na mão. Você viu como fica mais simples usando a ferramenta? Então passamos todos esses passos aqui. Passamos todos os passos. Ficou complicado, hein, Josué? Identificação das dependências nos ajuda a alcançar o passo agora do caminho crítico. Como semana passada, na aula a gente fez isso na mão, lembra que, olha só, temos um diagrama de rede com um monte de cálculo. Só que fica tranquilo, porque a ferramenta também faz isso. Ela também monta, mostra pra gente qual que é o caminho crítico. Só pra que você se lembre, não vou ficar repetindo aqui, mas o método do caminho crítico ajuda você a comprovar quanto tempo o projeto vai demorar. Uma outra. Onde devo concentrar meu esforço de gerenciamento? O caminho crítico me ajuda a determinar se uma questão requer atenção imediata e fornece método para a compressão do cronograma. E também método para determinar aquelas tarefas que tem folgas. Lembra disso, pessoal? Olha lá. O caminho crítico dentro desse diagrama de rede é aquele onde a folga é zero. No exercício da semana passada a gente montou isso na mão e a gente entende como calculou isso aqui. Só que aqui eu vou mostrar pra vocês como que a ferramenta identifica o caminho crítico, que é a sequência de atividades, onde a folga aqui é zero. Se você impactar alguma atividade desse caminho crítico, o prazo prometido não será mais cumprido. Você está alterando aí um caminho que é crítico. O impacto nele gera problemas de prazo. Vamos olhar aqui na ferramenta. Já identifiquei as dependências. Reparem que essa coluna de duração é a mesma do que tínhamos no nosso exercício. A mesma. E pra vir aqui na ferramenta, olha como é mais tranquilo. Você vem aqui em tarefas e clica... Aqui ó, rede. Aqui temos já o caminho crítico identificado. Está destacado aqui em vermelho. Automaticamente. Aí você fala, poxa, zoe é bem mais tranquilo, hein? Lembra que dá um trabalho fazer na mão? Isso eu fiz na aula presencial. Se vocês quiserem aqui no canal ver como que a gente faz o cálculo na mão, sem usar uma ferramenta, é só colocar aí nos comentários. Então, a ferramenta tendo o diagrama, o gante, as dependências identificadas e as estimativas definidas, temos aqui o caminho crítico. As atividades que tem folga zero nesse caso. C, D, H, I. Tá? Estou preocupado com o tempo de gravação. Vamos lá. Feito o caminho crítico. C, D, H, I. Tá certo? Não vou repetir de novo aqui os itens. Tá certo? Vou passar rapidamente esses slides, porque eu estou reforçando os tópicos discutidos até agora. Tá? Muito bem. Por que gerenciamento dos riscos? Para calcular PERT, que é uma estimativa, uma técnica para estimar as atividades, ela usa o contexto de riscos. Vocês vão entender por que. Então, eu vou falar da estimativa PERT e gerenciamento dos riscos. Só para lembrar rapidamente. O que é um risco mesmo, professor? Qualquer evento no seu projeto, que se acontecer, ele é provável, não é certeza que ele ocorre. Se ele ocorrer, ele causa um impacto no projeto. Tá certo? E quando eu estou gerenciando o risco, qual que é o meu objetivo? Aumentar a probabilidade dos riscos que têm impacto positivo, também conhecido como oportunidades, e minimizar aqueles riscos que têm impacto negativo, as ameaças dos meus projetos. Se nós lembrássemos, precisamos lembrar, daquela lista de atividades, o que é a aplicação do contexto de gerenciamento dos riscos? É, você olha para as atividades e ao invés de você só, vamos supor que tem uma atividade que chama de escavação, você estimou junto com seus técnicos, 20 semanas para fazer aquela atividade. Quando você faz uma análise dos riscos envolvidos com essa atividade, você percebe que você pode colocar pessoas especializadas nessa atividade, você vai adiantar, opa, oportunidades. Por outro lado, você pode ter um cenário pessimista. Caso algumas coisas aconteçam com essa atividade de escavação, por exemplo, a máquina quebrar, essa atividade vai ter uma estimativa do cenário pessimista. Então, considerar a gerenciamento de riscos nesse problema é olhar para a estimativa de cada atividade e colocar as estimativas, não só aquela mais provável, a estimativa pessimista e a estimativa otimista. Por que a gente conversa sobre isso? Fazer uma pausa. Tem muitos gerentes que trabalham assim. Ah, eu não tenho tempo, quando eu não tenho a menor ideia sobre quanto tempo vai demorar meu projeto, eu não uso o PERT, eu nunca usei isso e não preciso. Eu chuto um prazo, multiplico por dois, por três e por aí. Pessoal, não é assim que se trabalha, né? Não, não é assim. Aquele comentarista, locutor de esporte, não, não é assim que a gente faz. Tá certo? É, atividades controladas ali, né, os cenários de riscos e nós geramos as estimativas que nos permitirão trabalhar com a PERT. É a única que existe? Não, existem outras técnicas, mas a que nós vamos utilizar nesse exemplo é a estimativa PERT, também conhecida aí como a estimativa dos três pontos. Olha lá, por que a gente vai utilizar ela? Porque a precisão dessa estimativa é garantida pela utilização dos riscos. A estimativa também é acompanhada de informação sobre o desvio padrão. Ih, professor, muita teoria. Vamos olhar como no cenário do nosso projeto, do nosso problema, isso vai ser aplicado? Vem comigo então. Vamos relembrar? Olha lá o problema. Nós já temos o diagrama de rede, já temos o caminho crítico e nós vamos fazer agora a estimativa PERT. Tá certo? Reparem aqui que no exemplo, de onde vem essa coluna otimista, de onde vem essa coluna pessimista? Da análise de riscos, pessoal. E com esses valores aqui, da estimativa mais provável, que é o médio aqui, otimista e pessimista, a gente consegue calcular o PERT. Tá certo? Então vamos fazer isso aí? Vou mostrar para vocês também usando uma planilha Excel. Eu vou copiar. Olha que interessante. Por que a gente tem que fazer o caminho crítico? Para calcular o PERT, eu posso desconsiderar as atividades que não estão no caminho crítico. Falando de outro jeito, nós só vamos trabalhar com as atividades que estão no caminho crítico. Quem são? A C, A, D, H e A, I. Muito bem. Atividade C. Os valores que tem aqui, otimista, 2, 4, 5. Certo? 2, 4, 5. Vou transcrever para uma planilha. Olha lá. 2. Olha lá os cálculos. 4, 5. Depois vou explicar para vocês. Atividade D. Atividade D. 3, 5, 6. 3 semanas. Estimativa mais provável 5, certo? E a estimativa pessimista 6. Atividade H. 5, 7, 8. 5, 7, 8. E, por último, I. 5, 6, 8. 5, 6, 8. Repita. 5, 6, 8. Pessoal, cálculo PERT faz assim. Se você olhar a fórmula aqui. Olha lá. Ele pega uma vez o valor otimista, mais uma vez o pessimista, e 4 vezes o valor provável, mais provável, e divide por 6. É uma média. Não é a média aritmética, que soma os 3 valores divididos por 3. Então, olha que diferente que deu aqui. Tá certo? O total, então, de estimativa para esse prazo, de acordo com a PERT, é de 21,67 semanas. Outras informações que nós vamos trabalhar, mas aqui a aula não é de estatística, é... Para descobrir a probabilidade de entregar em menos de 20 semanas, eu preciso trabalhar com uns conceitos, conhecidos como desvio padrão, variança. Eu vou pular essa parte, porque a aula é de gestão de projetos, senão vamos falar de estatística. Mas já vou adiantar aqui, o número que interessa para a gente, para o cenário daqui a pouco, é... Desvio padrão deu 1, e a estimativa PERT deu 21,67. Vou mostrar um gráfico para vocês, plotando aqui, deixa eu diminuir. Eu preciso falar de um outro tema, que vocês vão ver, que é a distribuição de probabilidade. Vou deixar aqui e volto lá para os slides. Muito bem, vamos repassar, pessoal? Vamos repassar? Vou deixar aqui no slide as fórmulas que eu comentei com vocês, a média PERT, desvio padrão e variância. O que interessa para nós aqui? É a soma PERT, que no nosso caso deu aqui o valor 21,67, e o desvio padrão que deu 1. Tá bom? Opa, onde nós estamos? Por que esse gráfico de distribuição, o que você prefere? Muitas vezes eu te peço assim, quanto tempo vai demorar tal atividade? Você prefere dar algo assim, pá, um valor fechado, que você considerou só um cenário, e depois você vai arcar com os problemas, os imprevistos que surgiram? Ou você pode trabalhar com uma técnica probabilística, distribuição de probabilidade. Olha aqui, eu tenho uma estimativa otimista, mais provável. A relação que nós trabalhamos com o PERT vai permitir agora a gente montar uma curva de distribuição e descobrir aquela probabilidade de entregar em menos de 20 semanas. Estão acompanhando? Então, nós estamos trabalhando aqui com uma distribuição de probabilidades. Por isso que o tema aqui é um gráfico de distribuição daqueles prazos que a gente trouxe ali do PERT. Montando aqui o que nós temos lá no slide, é assim, pessoal. Melhor mostrar no slide agora. Olha lá. Considerando que o nosso projeto, o nosso problema, a distribuição de probabilidades é de acordo com a distribuição normal, essa curva aqui é o normal, repara, aqui no centro do diagrama eu coloquei já o valor 2167, que é da média PERT. Então, a estimativa média de entrega do nosso projeto é 2167. Mas qual que é o nosso problema? Menos de 20 semanas. Usando esse raciocínio, você vai adicionando o desvio padrão, que no nosso caso é 1. Então, você coloca aqui embaixo. A média PERT mais 1, 2267, mais 1, 2367. São desvios padrão, tá certo? E à esquerda você vai colocando a média PERT menos o desvio padrão, menos 1 aqui no nosso caso. Reparem que esses valores aqui já estão dentro da faixa que a gente está querendo trabalhar, que é de 20 semanas. Concorda? Se eu te perguntasse, se eu te perguntasse, não, vou perguntar, né? Menos de 20 semanas, onde que estaria? Não estaria aqui, pessoal, entre 1967 e 2067? Concorda aqui, né? Vai estar num eixo aqui, que eu estou passando, não sei se o mouse está aparecendo, mas não dá para trabalhar com isso. Agora, existe uma fórmula que eu vou deixar claro e pronto para vocês, que é, plotado esses valores para colocar esses valores aqui, 1867, 2067, tal, 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 tal. A gente trouxe aqui, ó, média PERT, veio aqui para o meio, desvio padrão 1, nós adicionamos à direita e subtraímos à esquerda. Para chegar à nossa pergunta-chave, deixa eu ver no slide o que o professor deixou preparado para vocês. Tem o gráfico de distribuição, que foi isso que eu mostrei para vocês, como é montado. Nós colocamos os valores aqui, usamos a fórmula PERT e ele calcula para a gente os valores que nós colocamos aqui no diagrama de distribuição. Com isso aqui a gente consegue responder, mas falta só um passe mágico. Olha que interessante. Precisando agora responder, qual é a probabilidade? Reparem para o passe de mágica. Existe uma fórmula aqui, olha lá, você pega 20 menos F6 dividido por G... Como assim? O que era o 20, pessoal? Olha aqui, essa fórmula aqui que está explicando aqui, ó, 20 menos F6, G... O que significa isso? Qual que é a meta que nós estamos questionando no nosso problema? Se eu consigo terminar o projeto em menos de 20 semanas, ok? Então, você, nessa fórmula que a gente chama de SCORE Z, coloca o 20, que é a nossa variável objetivo, né? 20 menos F6. Quem que é F6? Quem é F6, pessoal? Está aqui. É a média perto. Divide por quem? Pelo G7, que é o desvio padrão. Apareceu um número aqui do nada. Aí você usa só uma fórmula da distribuição normal proposta, né? Disponibilizada pelo Excel. E reparem, ao... Você faz o quê? Ele... Distribuição normal desse valor que nós estamos encontrando. Ele está dizendo, olha, para entregar o projeto em 20 semanas, Qual que é a probabilidade aqui, pessoal? 4 e 78. É muita coisa. Depois você pode rever o vídeo com mais calma. Mas você viu quantos conceitos nós mostramos num probleminha aparentemente simples. Tá certo? Aqui eu vou deixar, mostrando de mais uma vez, quais são as fórmulas utilizadas para o cálculo da média perto. E para vocês... Eu deixei o slide aqui. O que precisa é esse aqui. Você quer um problema com mais emoção? Vou deixar proposto para vocês aqui. Olha lá. Tem a rede, né? As atividades com as estimativas pessimistas, otimistas, prováveis. As dependências. Se você gosta, se você não é Nutella. Se você não é Nutella. É aluno do professor Josué. Você sabe que o Josué sempre gosta de mais emoção. Então você pode agora fazer um exercício um pouco além. Definir a rede perto. Determinar a data term do projeto. Que seria aquela média. Né, perto. Estabelecer o caminho crítico. Qual duração do projeto para que se tenha 85% de certeza. Opa, você vai usar 85%? Olhando aqui no gráfico. Para ter 85% de confiabilidade. Você vai trabalhar com distribuição do anual. E a probabilidade do projeto ser concluído em 35 tempos. Ele usa tempos aqui porque a unidade podia ser dias, semanas, horas e assim por diante. Pessoal, então conforme prometido, em menos de meia hora, respondemos o exercício proposto no início dessa paprofi. É o papo profissional com o prof. Um grande abraço. E caso vocês tenham sugestões, discussões técnicas, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software. O que vocês precisarem, o professor vai apoiá-los. Um grande abraço. Pois comenta comigo lá no fórum da disciplina. Sobre este exercício e a proposta que eu fiz aqui no final. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.